O presidente Lula cumpre a agenda nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã ele participou da entrega de 446 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Via Mão. O Ministério da Saúde vai destinar 200 milhões de reais para custear equipamentos de hemodiálise no Sistema Único de Saúde. O investimento é para assistência de pessoas em tratamento de doença renal crônica. A portaria está publicada no Diário Oficial da União. Em emprego, o Brasil criou mais de 155 mil vagas formais em maio. O destaque foi o setor de serviços. Em sua primeira visita à região norte do país, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, participa do Festival Folclórico de Parintins, que começa hoje. A festa é marcada pela disputa entre os bois garantido e caprichoso. O evento é considerado a maior manifestação cultural da região. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. E sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!